Fala galera, bom dia! Aqui quem tá falando é o Branco, se você acabou de chegar no vídeo já escreve nos comentários Cheguei, chegando, chegado. Cheguei, chegando, chegado, é nóis, tamo junto. A gente acabou de sair de uma creche, a gente foi matricular a Laurinha, porque aqui na Espanha as aulas começam em setembro Mas as matrículas começam agora, as matrículas já estão abertas. Então a gente foi lá levar toda a papelada e já está quase tudo certo Só falta um documento. Todo um ritual, né? Todo um ritual. A aula começa em setembro e tem que começar agora no início de abril a solicitar a vaga. É assim, mas funciona E a Laurinha tá aqui muito preocupada, né Laura, que vai começar as aulas Nossa pai, acabou minha paz. Estava tão legalzinho lá em casa brincando, assistindo meus desenhinhos pai Agora eu tô pensando no material escolar, acordar cedo e nessa vida universitária. Ai que cruel A gente até poderia ficar com a Laurinha mais um ano em casa com a gente e matricular ela só no ano que vem Só que a gente decidiu matricular esse ano. Pra ela se relacionar com outras crianças, isso vai ajudar bastante no desenvolvimento dela Ela tá entrando um ano antes do que o Marcos na creche. No Marcos a gente tentou na mesma idade da Laura matricular ele, só que não tinha vaga Então a gente teve que esperar mais um ano e ele foi entrar na creche com uns dois anos e pouco. A Laurinha vai entrar com um ano e meio, mais ou menos Que é a idade que ela vai estar em setembro Ih! A Laura dormiu Eita, acho que ela tá sonhando com a escola Eita, acho que ela tá sonhando com a escola Eita, acho que ela tá sonhando com o marcos Eita, acho que ela tá sonhando com o marcos Eita, acho que ela tá sonhando com o marcos Eita, acho que ela tá sonhando com o marcos Eita, acho que ela tá sonhando com o marcos Eita, acho que ela tá sonhando com o marcos Eita, acho que ela tá sonhando com o marcos Eita, acho que ela tá sonhando com o marcos Eita, acho que ela tá sonhando com o marcos oi é baby graça mariana que bonito posso colocar o boné porque acabou de cortar o cabelo cabelo tá bonito né a escolher o boné favor deixa eu colocar o boné também não é assim né parece que eu falo você não pode você pode também não é assim eu vou ser a eu sei nossa cabeça é grande em não está aí também está aí que desgosto a cabeleireira gente não fala sério a gente fala sério olhar para a câmera porque eu nunca olho para a câmera não sei porquê porque está dirigindo não não sei não consigo olhar para a câmera fala sério corta o cabelo para usar boné qual é o certo não usar o boné que vocês acham com boné ou sem boné é tudo bom eu estava na escola estava na escola muito bem o lobo olha quem está ali olha olha quem está ali ela ganhou um lobo você ganhou um lobo sim vamos lá ver a laura falou oi para ela sim oi laura oi laura tudo bom conta para o marcos que você vai para a escola também esse ano sabia que a laura vai para a escola esse ano também sim ela vai entrar na creche entre a calcinha vamos para o carro a gente vai passar no mercado agora depois sabe onde a gente vai depois e ao melhor oi 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 muito bem Cadê a mãe? O que você está fazendo? Subway Surfers? O Marcos está imitando Subway Surfers no mercado O que é isso? Eita, é um bicho Não pode pôr a mão Proibido Vamos procurar Vamos procurar a mãe A mãe está ali Achei Então vamos, né? Achou a papinha? Para matar mosquito A gente passou no mercado Para pegar uma papinha para a Laura E estamos saindo já que a gente vai procurar um lugar para comer agora Obviamente comeremos um hambúrguer Galera, postei uma foto muito linda da Laurinha lá no Instagram Entra lá Instagram Arroba Brancoala E deixa um comentário para eu saber que você veio do vídeo aqui do YouTube Escreve nos comentários O que vocês escrevem Laurinha Style Chegamos Olha isso Hoje está calor Está marcando 23 aqui Mas está um pouquinho mais de calor do que está marcando Eu acho A sensação é de uns 30 graus, né irmão? Vamos no banheiro? Não sei, pai Vai pensar? Chegamos um coelho Uma coelha Olha o coelho Muito grande Olha o caminhão Papai, eu segui com ele Lá Cadê? Aqui Você viu o papai que está comendo? O papai está comendo Sim Vamos subir? Mais um pouquinho Só mais um pouquinho Vai Mamã, pedaço de ordez Vai Um Um, dois, três, quatro, cinco Gol Mamãe Olha o sabor, vale? Vale Mamãe Não gostou não Tchau O que você está fazendo aí? No parque Está no parque? Sim Nossa, e seu tênis? Rapaz Olha Olha Vamos fazer uma coisa legal Vamos fazer uma coisa legal? Sim, pai O que? Vai Olha Esse aqui se cria Que isso? Esse é uma polícia Ah, é um policial Ah, é proibido entrar de sapato Ah, é proibido entrar de sapato Ah, é proibido entrar de sapato Ah, é obrigatório Você tem que guardar o sapato aqui pra brincar E lá em cima, você consegue subir lá em cima? Lá em cima, muito alto Você consegue? Sim Deixa eu ver Vai, eu vou te esperar Tá Você vai lá em cima? Você vai lá em cima? Quero ver Cadê você? Aqui, aqui Aonde? Eu estava aqui Ah, você está aqui Eu quero ver lá em cima Lá em cima Consegue ir lá em cima? Lá em cima Eita E o Marcos dormiu Agora é esse Vai Empurra Sabe fechar sozinho? Nossa, que profissional do tênis Esse menino Esse menino é muito profissional do tênis Ih, esse daqui está dormindo Não pode dormir Está falando que não pode dormir Está falando que não pode dormir Papai, também no jogo Olha Um jogo? Olha o celular que você tem em casa É igual o seu Vamos escolher o doce? Não teve infância, mamãe? Ah, eu tinha um desse Eu tinha um desse, Marcos Assim, ó Uma mão aqui E a outra mão aqui Cadê? Abre as mãos assim As duas mãos Ah, quer fazer pulseira Eu também fazia pulseira Assim, ó Pum, pum Igual o feck Igual o quê? Feck Toma, faz Como é que ele faz? Ó Olha esse aqui, Laura É um unicórnio Diga, 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 diga Olha esse, que legal Tem um peixe Tem um peixe, Laura Legal, né? Diga Diga Diga, virou lá Olá Vem, te tratando Toma Mira a hora Mira Para, gracias Gracias Mira, essa é melhor Vamos poner uma de um centinho Toma, essa também Mira, ahí lo tiene Muchas gracias Muchas gracias Você quer uma escova de dente também? Olha que legal, ela brilha Ó Ó, Marcos Ela brilha Ó, a Laura quer uma escova Só que ela não tem dente Essa daqui é para morder mesmo A própria escova Eu vou te dar para morder, Laura Não escovar Para escovar o quê? Agora a gente passou em outro mercado Só para comprar pasta de dente Para o Marcos Que é uma marca de pasta de dente Que só tem aqui nesse mercado Então a gente aproveitou Que já estava por aqui A gente almoçou E passou aqui para pegar E aí, acabou? Sim E agora? Mamãe, espera Espera, mamãe Eu espero, eu espero Mamãe, acabou Acabou Agora tem que jogar no lixo, né? Mamãe, eu quero beber água Quer beber água, mamãe? Sim, eu quero beber água Tá bom Ih, a água ficou no carro Tem que esperar, tá? Quando a gente chegar no carro você bebe Mamãe, cadê mamãe? É assim Vem Por aqui Papá, por aqui Fiquei sentar ali naquela cadeira? Vem Papá Está E a Lada dormiu de novo. Se você chegou até aqui escreve nos comentários sono style para a gente ficar sabendo, não melhor, como a Laurinha vai entrar na creche escreve escola style para a gente ficar sabendo. Escola style tá legal? É escola style, mas eu queria soninho style porque até eu estou com soninho, ou escola style? Não, eu quero escola style. É a escolinha da Laura. Deixa eu perguntar para a Laura. Essa é a primeira fase dela. Laura, o que você prefere? Tchau. Tchau.